Youtuber 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 Ele não olha pra mim Não vi É como se eu não existisse Ele não liga pra mim Nem sabe É como se fugisse Ele não segue O meu feed Nem gosta Nem comenta E não partilha o meu stream Bem vi Por mais que eu tente Não interessa já não quero esperar mais Vou postar centenas de cenas virais Em meus dedos vou Colecionar Para mim ser viva Youtuber Youtuber Eu quero ser Youtuber 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 Ele não passa por mim Ele não passa por mim E se o faz É como se não visse Ele não liga pra mim Nem sabe É como se não existisse Não interessa já não quero esperar mais Vou postar vários Estilhos virais Milhões de rios Vou Estilhos Estilhos Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber 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 Oh Tem tudo a ver E aparecer Em partilhas Sem fim Quero ser vidal Porque afinal Só assim Ele olha pra mim Eu quero ser YouTuber, YouTuber, YouTuber Eu quero, quero, quero ser YouTuber, YouTuber, YouTuber Eu quero ser YouTuber, YouTuber, YouTuber Eu quero ser YouTuber Legenda Adriana Zanotto